É sempre assim, do poeta Genivaldo Souza Canta Jorge Luiz É sempre assim, vivemos um do outro apontando um defeito Sem ver que cada um tem o seu conceito Assim como a lua temos várias fases É sempre assim, o clima tenso deixa nossas horas tensas De dia é só discórdia, as papas e ofensa Assim que a noite desce a gente faz as fases É sempre assim, tomamos sem pensar algumas decisões Temos em comum nossos corações Que não se odeia, mas não se rebaixa É sempre assim, na sala somos duas crianças travessas Brincando de mão dada, dois quebra-cabeça Por mais que demora as peças se encaixam É sempre assim, a vida a dois é uma coisa muito louca Se falta diálogo sobra bate-boca Se isso fosse um crime ficaria impune É sempre assim, seus olhos fingem não ver minha cara A mesa nos convida e o sofá nos separa O quarto nos prende e a cama nos une É sempre assim, seus olhos fingem não ver minha cara A mesa nos convida e o sofá nos separa O quarto nos prende e a cama nos une